Fala galera do mal, estamos aqui mais uma vez com o Imbira Matheus e Imbira E o Matheus pra continuar essa diferenciação dele Mais uma vez, olha a porra da moto que ele tá agora Porra não né véi, motorzão Matheus, vamos falar um pouquinho dessa moto pra galera? Bora Então bora, começa falando aí, vamos falar tudo sobre essa moto Que é uma moto aí que poucos conhecem E a gente sempre faz questão de trazer novidades pro canal E também novidades pra vocês entenderem né pessoal Olha aí BMW G650X moto Aí vocês pensam, ah é o mesmo motor da GS É o mesmo motor da GS? Matheus, como é que funciona? Fala aí pra galera Sim e não É o seguinte Vamos lá, vamos mostrar pra galera Essa moto aqui, ela tem um detalhe que eu gosto de mostrar É o seguinte Ela começou a produção dela de 2002 até 2008 E essa aqui é a 24 de 500 unidades produzidas Ou seja, produziram apenas 500 unidades dessa moto Vocês estão vendo uma moto exótica Extremamente exclusiva Exclusiva O que que ela vem de diferencial O motor dela, a parte de baixo aqui O cilindro pra baixo Ela é o motor da GS650 Mas o que que acontece? Ela tem um comando alterado A injeção dela também é diferente O TBI dela é diferente E outra coisa Ela é totalmente diferente na questão de chassis Tem um tranquilo no nariz Chassi, suspensão, freio, roda Não tem nada a ver uma moto com a outra Então o que que ela tem de GS650 É da parte do cilindro pra baixo Apenas Só isso Isso, essa diferenciação aí Faz com que ela tenha mais cavalos Tá pessoal? Seja mais forte Exatamente Esse motor aqui Nesse ano 2007, 2008 Foi os anos que ela foi produzida Ela O motor dela Esse motor Hotaxi Foi montado e produzido na Áustria Onde a fábrica da KTM Os Quarna e etc Ele vem hoje com 55 cavalos Esse motor vem com 55 cavalos Original de fábrica Contra 48 da GS650 É isso aí E o que mais que ela tem? Relação dela Relação invertida de 47 bens Típico da BMW É o tanque de combustível A gente tem ele aqui Na lateral Na lateral Balança dela Equilibrado Balança de alumínio O quadro dela O quadro dela de alumínio também E outra coisa muito legal Ela vem com Uma linha de montagem Extremamente top A suspensão dela é Marzoc A suspensão dela é Marzoc invertida A roda é a brilha Se a gente conseguir focar lá do outro lado Dá pra mostrar Se você vai conseguir mostrar aqui Ah Vai ser difícil Ainda mais essa Aqui ó Olha aqui Esse consegue centralizar ali ó Ah vai ser muito difícil A brilha que Que disponibilizou esse Jogo de roda pra ela Freio Brembo Quatro pistões Olha o tamanho do disco A pinça Tem quatro pistões na pinça pessoal Do Brembozão Extremamente forte Ou seja Pensa no freio bruto E olha a época Que a moto foi feita né Isso Pra ter essa tecnologia Muita coisa Muito legal assim Essa parte aqui é do filtro de ar ó Olha só o filtrozão dela Onde que fica Bem aqui embaixo A posição de pilotagem dela Fica bem gostosa O ajuste de suspensão Opa Queimou Ema Oi O ajuste de suspensão dela é aqui Isso aqui é da mola gente Agora aqui é o segredo ó Isso aqui ó Isso aqui é o clique Hard Ou mais soft Que é mais tranquilo Isso aqui Uma regulagem bem feita Transforma essa moto Certeza Qualquer suspensão bem feita Então Assim Um painel bem simples Eu já arranquei o retrovisor Porque Não é O que eu gosto muito Já vem com guidom fat bar Painelzinho bem cru mesmo Uma motinha bem diferenciada E gostosa de tocar É isso aí Olha o barulhinho Esse é um motor hopaxi Extremamente curaduro E Curtinha Gostosa demais Exatamente Curtinha Então eu vou mostrar pra vocês A alinhação Vamos brincar um pouquinho Matheus Opa Oia Segura o roia Coisas acontecem né Caralho velho Que eu sei a mão de escapamento Dá uma saidinha nela Pra você ver Se dando mal Ela vai Opa 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 Você vai Eles Elas Elas Quanderas Opa Ager Opa Amigos realizar Opa Feliz Opa Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gostoso. Tchau. 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 Tchau, tchau.